O painel sobre políticas para as comunidades brasileiras no exterior e serviços consulares apresentava uma peculiaridade, que é o fato de que a sociedade civil que deveria participar desse diálogo em grande medida se encontra no exterior já organizada de forma institucional para dialogar com o Itamaraty. Então, o painel apresentou essa característica singular, que foi que nós pudemos trazer para o debate representantes da comunidade brasileira emigrada, que são diretamente membros dessa sociedade civil e que participam do Conselho de Representantes Brasileiros no exterior. O painel incorporou também o pessoal do governo, que são representantes de agências parceiras do Itamaraty em várias iniciativas que nós temos levado adiante para promover políticas públicas de amparo, de promoção dos interesses da comunidade brasileira no exterior, pessoal da área acadêmica, jornalistas e assim por diante. Eu acho que o painel teve uma dinâmica muito boa. Nós conseguimos, de certa maneira, estabelecer um certo nível de diálogo, pelo menos entre os participantes e a mesa, e nós conseguimos cobrir quase todos os pontos que são de interesse mais direto das comunidades brasileiras no exterior, tanto na área de políticas voltadas, políticas de segunda geração voltadas para essas comunidades, como em relação aos serviços consulares, que são sempre uma preocupação grande de quem está no exterior, a qualidade desses serviços e aspectos pontuais do que nós fazemos no exterior. Eu acho que esse diálogo serviu para dar continuidade, em grande medida, a um processo que nós já desenvolvemos com as comunidades brasileiras no exterior, através dos nossos conselhos de cidadãos e de cidadania e do nosso Conselho de Representantes Brasileiros no exterior.